Olá, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live número 154. Estamos há 154 semanas fazendo aulas gratuitas pra você sobre como montar o seu próprio negócio na internet. Eu quero ajudar você a colocar, ó, dinheiro no bolso sem discurso mequetrefe, sem te prometer que você vai ficar rico trabalhando a praia, nada disso. Estou falando de trabalho honesto, de trabalho sério, de trabalho com método validado pra você, de fato, de forma íntegra, conseguir ganhar dinheiro com a internet. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se você é nova aqui, seja muito bem-vinda. Inscreva-se neste canal, já dê o like nesse vídeo pra gente espalhar a boa nova do empreendedorismo na internet íntegro pra mais pessoas. E eu quero te lembrar que toda quinta-feira, às 5 horas da tarde, a gente tem esse encontro marcado aqui no canal. Mas atenção, essas aulas ao vivo que acontecem aqui, toda santa quinta-feira, às 5 horas da tarde, elas não ficam muito tempo disponíveis. As aulas, elas saem do ar depois de uns dias. Então, você precisa estar ali. Coloca um despertador no seu celular pra você estar atento, estar atenta a toda quinta-feira pra não perder esse conteúdo. Esse conteúdo, ele é gratuito, mas ele é muito melhor do que muito conteúdo pago por aí. Se você já viu as lives que eu deixo por mais tempo aqui no canal de amostra grátis, você já deve ter percebido disso, né? Então, eu quero deixar aqui, dadas as boas-vindas aqui pra vocês, quero deixar aqui toda a minha gratidão à pessoa que veio aqui fazer essa live comigo hoje, exatamente, hoje eu não estou sozinha. Por quê? Porque quintas-feiras a gente tem as aulas e normalmente eu dou essas aulas ao vivo sozinha. Mas hoje, numa edição especial dessas aulas de quinta-feira, o que que nós temos? Nós temos, queridos, uma análise de lançamento, exatamente. Porque tem aula que é mais conceitual, em que a gente explica como fazer as coisas, o passo a passo. Primeiro você monta o seu produto, depois você vai fazer um site, uma página, depois você vai criar uma oferta, depois você vai marcar uma sequência de lives, enfim. Existem lives, existem aulas que são mais conceituais, mais principiológicas, mais teóricas. Só que a verdade é que na teoria é uma coisa. E na prática, como dizem por aí, a teoria é outra, não é? Exatamente, para quem empreende, se você já colocou o pezinho na água do mercado digital, você já se deu conta, né? Quem empreende sabe que às vezes, no dia a dia, você vê desafios surgindo que não estavam previstos na teoria. E é por isso que, de vez em quando, a gente insere na programação das lives das quintas-feiras, uma oportunidade de fazer uma análise, uma análise de uma campanha de vendas de uma pessoa que empreende na internet, uma pessoa real, uma pessoa que não necessariamente já é avançada, ela pode ser iniciante, ela pode ser intermediária ou ela pode ser avançada, enfim, a gente traz de tudo aqui. Isso é uma pessoa da audiência, às vezes são meus alunos, às vezes são meus mentorandos, mas a questão é, eu trago aqui a oportunidade de você assistir aos bastidores de negócios digitais de pessoas reais. É claro que nas aulas eu trago a minha experiência, mas hoje, hoje já estou há mais de 10 anos empreendendo na internet, nosso grupo é um grupo de dezenas de empresas, a gente fatura mais de 100 milhões por ano com produtos digitais, Então, muita gente, às vezes, olha e fala assim, ah não, mas a Priscila está apresentando essa teoria aí, essa teoria, mas eu sou iniciante, eu estou começando, será que isso vale para mim? E eu estou aqui nessas lives práticas, como a de hoje, para provar para você que é possível aplicar exatamente o que eu ensino nessas aulas de quinta-feira para o seu negócio. Não importa o estágio que você esteja, para de dar desculpa, vem para o campo de batalha. Então, vem ver os bastidores, as boas decisões, as más decisões e principalmente os resultados de pessoas que vão compartilhar com você os segredos do que elas fizeram para conseguir alcançar o que elas estão alcançando. E hoje, estou aqui acompanhadíssima da Fernanda. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vinda, Fernanda. Que bom ter você aqui. Obrigada, Cri. É uma honra estar aqui com você. Boa tarde, gente. Olha lá, abri a cortina dos bastidores hoje. Exatamente. Fê, quero te agradecer em primeiro lugar a sua generosidade, porque a pessoa que vem aqui mostrar os bastidores do negócio dela, gente, ela vem aqui fazer uma análise de lançamento e ela está sujeita ao escrutínio da galera, né? Então, o povo fica aqui no chat. A ideia é mostrar para vocês o que ela fez. E para isso, a pessoa precisa ter muita coragem em primeiro lugar. Em segundo lugar, muita generosidade. Porque qual que é a grande questão? Ao analisar o negócio da Fernanda, o lançamento que a gente vai analisar da Fernanda, não se engane. Na verdade, a gente está treinando o seu olhar para que, a partir da análise do negócio dela, do que ela fez, do lançamento dela, você possa aprender a olhar para o seu negócio, para o seu lançamento. Pensando, a todo momento, nossa, olha só, ela fez isso. Nossa, que ideia massa, agora eu vou aplicar isso daqui. Ou, olha, ela errou aqui. Hum, eu acho que talvez eu também esteja errando. Ou, então, não, eu não estou errando. Pronto, validei que eu estou fazendo alguma coisa certa. Porque o iniciante, ele normalmente tem essa insegurança, né? De estou aplicando, mas será que está certo ou será que está errado? E aí, eu já queria te perguntar, Fê, Eu sei, né, quem é você na fila do Pão do Digital, mas essa é a pergunta clássica. Eu brinco que isso daqui fosse um programa presencial, de TV, e eu tivesse um sofá. A primeira pergunta que eu sentar, a gente tivesse no meu sofá e eu perguntar, E aí, Fernanda, quem é você na fila do Pão do Digital? Então, conta para a gente, quem é você na fila do Pão do Mercado Digital? O que é que você faz? Se apresenta para a gente. Perfeito. Primeiramente, obrigada, Fê, pelo convite. É uma honra estar aqui com você, tá? Sempre foi uma inspiração, acho que para todo mundo que está aqui, que acompanha você, Que mostra realmente os bastidores reais, né? A gente gosta de ver o que é real, o que realmente dá certo, o que realmente está no campo de batalha. Então, muito prazer, sou a Fernanda, sou lançadora, sou mentorana da Priscila, Então, a gente está aqui, né? Sou do Bastidor Pro. Quero honrar também toda a nossa camisa aqui, que a gente é um grupo de 100 pessoas muito, muito no campo de batalha. Estou nesse mercado já fazem mais ou menos uns quatro anos, então a gente não vem da noite para o dia, né? Vem com muito trabalho e é por isso que eu sempre segui muito a Pri, sempre honrei muito os conteúdos dela e a forma como ela traz isso aqui, porque não tem dica, né? Não tem aquele hackzinho que a gente vai fazer que vai estourar de vendas. Então, é muito trabalho, é muito os bastidores que a gente faz. Hoje eu tenho uma equipe, então nunca que a gente faz algo sozinho, a Pri tem uma equipe gigante por trás, eu também tenho uma equipe gigante por trás. E é isso, hoje eu sou lançadora, trabalho com posicionamento online e a parte mais de infoproduto e a construção de todo esse ecossistema. Para quem não sabe, quem está caindo de paraquedas agora, o que é ser lançador? Lançador é o profissional, ouso dizer, mais requisitado no mercado digital. Se você quer ser um profissional no mercado digital hoje, se você não quer ser a pessoa que aparece, né? Que nem a gente está fazendo aqui, a gente está fazendo isso daqui no nosso hobby, né? Fernanda, quase é o hobby isso daqui. E a gente, na verdade, é profissional de bastidores, ou seja, o que a gente faz? O lançador profissional é um profissional de bastidores que cuida dos bastidores das pessoas que aparecem, que a gente chama na internet de especialistas ou experts, né? Então, basicamente, aparecer e produzir conteúdo, estar frequentemente aparecendo nas redes sociais é só uma parte do trabalho. Existe toda uma estruturação necessária para essa operação rodar em todos os aspectos, de ponta a ponta. Desde o desenvolvimento dos produtos, de um ecossistema que será vendido para o especialista, até a parte de posicionamento de mercado digital, de marketing digital, técnicas de lançamento. Enfim, existe todo um trabalho de bastidores. E o lançador profissional, ele é o líder dessa cadeira dos bastidores, para que o expert possa se dedicar a fazer o que ele faz de melhor, que é aparecer na frente das câmeras. Então, ele é quase que um artista do mercado digital. Ele chega quando o microfone já está testado, ele chega para fazer o show. Alguém tem que cuidar, né? Alguém tem que fazer o trabalho sujo, sério. Agora, a questão é a seguinte, Fê. Me conta uma coisa. Nesses quatro anos, você hoje falou assim, não, porque hoje eu tenho uma equipe grande, né? Hoje a gente vai analisar aqui um resultado lindíssimo que você fez. Já estou quase dando um spoiler, mas não vou dar um spoiler. Mas a questão é, como é que tudo começou quatro anos atrás? Porque quando as pessoas olham a nossa profissão, né? Eu sou lançadora profissional também, assim, que eu me identifico. As pessoas têm um pouco de receio, porque elas falam assim, Ah, eu não tenho uma formação específica. Precisa ser formada em administração de empresas, em marketing. Eu não tenho equipe, eu não tenho muita grana. Como é que você começou? Qual é o seu background? Como é que foi que você começou no mercado digital? Perfeito. Vamos lá. Primeiro, antes do mercado digital, eu queria medicina, né? Então, eu era aquela pessoa nerd, que estudava muito, fez muitos anos de cursinho. Que batalhou muito para isso. E que teve um sonho que eu vi que não ia se tornar realidade. Eu passei em oito faculdades de medicina. Mas eu não ia conseguir continuar. E o que aconteceu? Eu tive que ir para alguma profissão. Eu lembro da minha tia virar para mim e falar assim, Fernanda, você tem que trabalhar. Acabou. Acabou o seu sonho. E aí, eu olhei o digital, né? Eu sempre soube que a barreira do digital, ela é baixa. Mas hoje, a gente já tem a consciência que a profissionalização é alta. Então, a gente precisa equilibrar isso. Então, eu entrei nesse mercado estudando de tudo. Pegando todos os cursos. Sempre foi muito autodidata, né? Sempre gostei muito de estudar. Então, a primeira coisa que eu fiz foi um curso de tráfego pago, né? Do nada mais, nada menos que Pedro Sobral. Já ouviu falar? Já? Já tem noção? E aí, eu comecei com esse mercado desse jeito, né? Entrando no campo, fazendo aquelas artes de R$10,00, vendendo arte desse jeito. E aí, eu conheci o mercado de lançamentos, né? Comecei a estudar. Só que eu fui aquela pessoa que fazia tudo, né? Acho que o dialeto aqui falou. A Fernanda é a pessoa que faz tudo. Sim. Eu comecei fazendo tudo. Comecei fazendo parte. A banda do eu sozinho, que a gente brinca, né? Exato. Exatamente. Eu comecei fazendo páginas, comecei fazendo artes no Canva, editando vídeo, fazendo linha editorial. Pri, a primeira live que eu vi sua foi de linha editorial, lá no seu início. Live número 2. Exatamente. Você tem uma noção. Olha, já estamos hoje. E quem diria, se você soubesse lá no número 2, que você seria a participante especial da 154. Imagina, Fê? Eu não ia acreditar. Não ia acreditar. Isso é muito honroso, Pri. E eu, assim, eu honro muito o que você faz. Você abre. É muito difícil sair dos bastidores. E você tem isso por dentro, porque muita gente não faz ideia o que é todos esses bastidores. É muito bonito o que você faz. A gente, como aluno seu, a gente é fã. Número 1. Obrigada. E aí, eu comecei fazendo de tudo. Aquela coisa de não existe hackzinho, né? Você vai ter que parecer em todos os setores para entender como que funciona o arroz com feijão, o que a gente fala, né? O básico muito bem feito. E como é que foi esse processo da Banda do Eu Sozinho? Para você começar a construir equipe? O medo de tudo isso? Você penou um pouco? Foi menos ou mais difícil do que você pensava? Começar a estudar marketing? Fazer a primeira venda? Como é que foi o primeiro dinheiro que você ganhou com a internet? Sim, eu. Vamos lá. Primeiro, eu sempre entrei em projetos com um percentual, sem fixo. Então, eu entrava, aquele primeiro contrato que eu assinei, a minha prima advogada, ela fazia meus contratos, né? E aí, eu falava assim, já comecei com essa parte profissional, né? Então, isso é um passo muito bom para quem está aqui. Vale muito a pena começar desde o início muito bem certinho, sabe? Então, eu comecei o meu primeiro contrato e aí foi aquela coisa, faz tudo, né? Eu não sabia o que tinha que fazer. Eu lembro que na época, ah, tem que fazer página. Eu falei, ia lá no YouTube e colocava como fazer uma página. Algum tutorial alguém fez. Aí eu lembro que meus clientes perguntavam assim, Fernanda, como que faz live? E por conta da medicina, eu não tinha celular. Eu fiquei assim, off de redes sociais. Então, eu era a pessoa contra redes sociais. Isso é muito engraçado. E aí, eu perguntei, né? Ia lá, YouTube, como fazer uma live? E eu explicava para o meu cliente. E eu resolvia problemas. Ele tinha um problema, eu buscava a solução. E eu levava para ele. É, eu só fiz assim porque eu achei essa frase muito boa. Eu resolvia problema. Gente, a gente ganha dinheiro assim. É começando a ser útil para as pessoas. É aprendendo a resolver o problema dos outros. Então, não adianta. Você está aí, ah, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho uma formação específica. Ai, que nananã. O tempo que você se dedica a reclamar e ficar com pena de você é o mesmo tempo que você podia estar agilizando, entendeu? E aprendendo coisa em tutorial no YouTube, em live gratuita toda Santa Quinta-feira aqui, devorando. Tem tanta gente que reclama para mim, às vezes, nas caixinhas, assim. Ai, eu não tenho dinheiro para empreender na internet. Eu não tenho dinheiro para comprar formação, para entrar na mentoria. E aí, eu falo, quantas lives minhas abertas você já viu? A pessoa nunca se deu trabalho, sabe? De entrar num canal gratuito e devorar o que tem lá. Então, a pessoa não quer. Essa aqui é a verdade. A pessoa não quer, entendeu? Então, aí, você foi se virar. Quem quer, faz isso daqui. Quem quer, vai se virando. Vai aprendendo. Vai fazendo o que dá com o pouco que tem. Então, isso daí é um show de tapa na cara de quem está reclamando e está só criando desculpa para começar, né, Fê? É. Mas, enfim, continua. E aí? Não, para falar lá, 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 lá no início, eu comecei sem computador. Eu comecei pelo celular. Então, eu fazia reuniões pelo celular, planilhas pelo celular, artes no câmbio, é pelo celular. Eu não tinha computador. Eu não tinha. E aí, quando eu comprei o computador, ele quebrou a tela. Então, ele não tinha tela. Era essa zona. Então, assim, tem dinheiro? Tem dinheiro? Eu sou grande? Não. Foi, assim, entrando num curso, dando esse voto de confiança, olhando tutoriais e querendo fazer. Eu tinha uma frase que eu colocava assim na minha frente, que é assim, você não pode dar errado. Eu tinha que fazer dar certo. Eu tinha desistido de medicina. Imagina a conta para a família. Então, a Fernanda que queria medicina não vai mais fazer. Não sei se minha mãe está aqui. Ela fala, meu Deus do céu, quem que é essa pessoa que existiu? E aí, eu falei, eu tenho que fazer a minha vida dar certo de alguma forma, né? Então, assim, entrar em cursos, dar esse voto de confiança e realmente trazer esse sangue de dentro para fora é único. São poucas pessoas que realmente querem fazer isso, né, Pri? É fundamental. Tem que ter essa vontade. Tem que ter vontade. Não é para quem tem vontade, mais ou menos. Agora, quando você tem vontade, você consegue resultados assim como os que a gente vai começar a mostrar a partir de agora. Mas eu queria só contextualizar esse lançamento que a gente vai analisar, né? Você pode mostrar um pouquinho... Mostrar não, né? Mostrar que ele vai mostrar que sou eu enquanto você está falando. Mas falar um pouquinho sobre quem é a especialista, no caso específico, que você está lançando. Como é que foi que você a conheceu? Como é que foi que você prospectou ela para trabalhar com você? Perfeito. Vamos lá. Como eu comecei a pegar alguns projetos, né, eu sempre tive muita indicação. Então, alguém me indicava para alguém que eu ia para projetos maiores. Eu entrava em mentorias, assim, mentorias gratuitas, tá? Sabe essas mentorias Zoom, aberto, gratuito? Entrava, colocava lá no chat, eu sou a Fernanda, eu sou lançadora, eu faço isso e isso assado. Se você quiser alguém, fala comigo. E aí, eu comecei a lançar, comecei a fechar projetos, comecei a ter resultados melhores. Tenho que abrir aqui, que eu passei, acho que, muito mais de um ano fazendo lançamentos e não tendo uma venda. Não tinha uma venda e não abria. E aí, eu falei assim, bom, eu trabalho muito, eu entrego muito. Eu preciso começar a cobrar um fixo. Não dá mais só para percentual. Porque a construção, né, que é o que a gente fala, dentro do digital, a gente constrói os ativos desse especialista. E a gente sai e ele continua com esses ativos, né? Então, era muito importante eu entender essa parte de profissionalizar. Mas eu não tinha ainda o bastidor, então eu não tinha toda aquela... Não estava ainda no bastidor pro, não estava na formação. Não, ainda não. E aí, eu comecei a fechar projetos melhores. E o que aconteceu? Eu entrava em projetos grandes, como gerente de projetos. Entendeu? Tá. E eu observava a equipe toda. Então, eu vi gente xingar especialista e falava, fora. Vi gente elogiar, vi gente querendo muito, honrar todo o time. E aí, eu me pegava com essas pessoas. Eu comecei a fazer parcerias com essas pessoas que não tinham contrato fixo, que eu poderia trazer para mim e fechar outros projetos. Então, foi assim que eu comecei a pegar projetos maiores, né? E dentro de um projeto maior, que eu fiz parte, eu conheci o Matheus Ernesto, que hoje é a minha equipe de vendas oficial da Dialeto. E ele começou a me indicar para projetos maiores. Só que teve aquela coisa, Pri. Eu falava assim, será que eu entro em projetos? Será que eu dou conta? Será que eu saio? Uma síndromezinha do impostor, né? De, será que eu sou competente o bastante para poder abraçar um projeto? Sim, exatamente. E eu lembro que o Matheus virou para mim e falou assim, Fê, não é nenhum bicho de sete cabeças, não é nenhum tubarão. O que você faz em projetos pequenos, que muitas vezes, pequenos entre aspas, porque eles já batiam seis dígitos ali, mas ainda eram pequenos, não é projetos escaláveis, né? Você vai fazer ali e você vai ter resultado, você vai entender como que a coisa funciona, né? Um belo dia eu entrei no bastidor Pro. Entrei no bastidor Pro. Essa história é muito engraçada, Pri. Eu estava no bastidor... Nossa, peraí que eu quero ouvir. Só para quem não sabe, eu tenho dois produtos no mercado digital. Um produto é a formação bastidores do digital, que é um infoproduto, um produto digital, em que é uma formação bem robusta. Você pode entrar sendo totalmente iniciante e você aprende absolutamente tudo o que você precisa para construir o seu negócio na internet. Seja você um profissional de bastidores que queira fechar um projeto com especialista, que nem o caso da Fê, seja você um profissional de palco, um especialista mesmo, mas que vai se lançar, que vai cuidar dos seus próprios bastidores. E a formação, inclusive, vai abrir agora no dia 8 de abril. Quem quiser, quem tiver interesse, vai ser uma abertura relâmpago. Acho que aqui no link da descrição tem uma lista de espera. Ela é aberta, qualquer pessoa pode comprar. Mas além da formação, a gente fez um evento presencial no ano passado, em abril, que é o Bastidores no Palco. E nesse evento, nós abrimos a oportunidade de as pessoas que quisessem entrar na minha turma de mentoria. Então, a gente fez uma turma de mentoria, que é o Bastidor Pro. E o ticket era 35 mil reais, né? Enfim, então, não era para pessoas tão iniciantes. Eram mais para os meus alunos mesmo, que já tinham dado os primeiros passos, mas que queriam se profissionalizar. Agora, conta a sua versão da história. Fê, quero ouvir. Perfeito. Eu estava lá no Bastidor, no palco. O melhor evento que eu já vi, a entrega lá, as palestras eram muito profundas, né? Muito, 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 muito. É que é muito diferente dos outros eventos, né? Porque os outros eventos só são construídos com aquelas palestras um pouco mais rasinhas, que é para vender a mentoria no final, né? Então, foi um evento... Eu brinco que é um evento de quem é de bastidor para quem é de bastidor, para quem quer profundidade de conteúdo técnico. Em todos os sentidos. Empresa, gestão, liderança, pessoal, lançamentos, estratégias. Todos os sentidos. Eu acho que até aquele desenvolvimento pessoal, né? A gente teve muito... É assim, vale muito a pena. E assim, a trajetória no digital era um pouco solitária, né? Então, vale muito a pena a gente estar nesses ambientes e se colocar nesses ambientes. Mas aí, como é que foi que você decidiu ir para o Bastidores no palco, no evento? Ah, a hora que você abriu, eu não pensei em um segundo. A hora que você abriu, eu já comprei. Caraca. Porque eu já era da comunidade, né? Então, eu já estava na comunidade. Eu comprei, acho que nos primeiros 10 minutos que abriu. Caraca. Não hesitei nada. Nada, nada, nada. Bora. Nossa, o ano passado foi um absurdo. Porque a gente abriu a pré-venda e acabou tudo em 72 horas. Vale a pena, gente. Corre. Uma doideira. Mas e aí, Fê? Aí você foi para o evento cheia de expectativa. É, eu não tinha expectativa do que encontrar lá. Eu tinha expectativa, sim. É a Pri. A Pri vai... Eu vou voltar outra pessoa, né? Eu lembro que eu saía do evento, eu ligava para o meu namorado e eu falava, meu Deus, eu não tenho noção. Você tem que viver isso aqui comigo. Eu não posso viver isso aqui sozinha. O próximo eu vou levar você comigo, né? E aí, quando a gente estava lá, começou o pitch, né? Tá, tá. Aquela coisa. Tá, tá. E aí eu falei, meu Deus, é agora. Agora que vai acontecer, alguma coisa vai acontecer, eu não sei o que fazer. E aí, aquela movimentação, né? A gente sabia, a gente sabe hoje que muitas estratégias, até esse lançamento que a gente vai abrir aqui, vai deixar isso muito claro. Os resultados desse projeto em 2020 não é os resultados que a gente está tendo hoje. Então, aqueles resultados que estão aqui, totalmente diferente. Preço por lead, vendas, a dificuldade de escalar, de se posicionar, de se diferenciar. É aquela coisa de você chega ali em cima, mas para se manter, é um outro trabalho que a gente tem que estar fazendo. E aí, eu lembro que estava lá e você trouxe tudo isso, né? Que o mercado, eu acho que você usou uma frase que eu acho que... Eu não lembro qual que foi, que você vai ser assim, devorado. Em questão de meses, não é anos, é meses. E isso me marcou. Mas quando você fez o pitch, é aquela vozinha. Isso não é para mim. Nem liguei, nem pensei. Falei, meu Deus, será? Mas assim, o valor era muito alto. E quando eu olhei aquele valor, eu falei, é impossível, não é o meu momento. E quando eu conversava com o pessoal lá, tinha gente entrando aqui, nunca tinha feito lançamento. E eu com três projetos. E aí, eu falava assim, meu Deus, será que é a hora de dar essa virada? E nada. Aline, que é uma pessoa que está no nosso, no bastidor, ela virou para mim e falou assim, Fê, vem na fila. Lá você decide. Ela falou assim, juro por Deus. Ela falou assim, vem na fila. E aí, eu vi as pessoas fazendo aquelas contas, né? Doidas de financiamento. De que eu vou fazer. Vou vender uma moto. Tinha um que falando que estava vendendo uma moto. Outro falando que vai fazer isso. E na minha cabeça, nada. Na minha cabeça, nada. Eu lembro que eu saí de lá. E aí, eu falei assim, preciso fazer um pitch. Que é uma pessoa que eu sei que pode me dar esse voto de confiança. E aí, eu liguei para essa pessoa. E aí, eu falei assim, é a minha hora. Eu preciso mudar de vida. É esse momento. E é com a Pri. Não é com mais ninguém. E ela me deu esse voto de confiança. Eu falei assim para ela, eu faço contrato. Porque eu vou te pagar tintim por tintim. E ela falou, entra que eu confio em você. Hoje, eu nem esquento mais com esses valores. Porque os resultados vieram por si só, Pri. Então, essa é a história. Desculpa, me emocionei. Mando meu muito obrigada por essa pessoa. Porque, enfim, por toda a confiança. Nossa, fiquei muito emocionada. Estou me segurando aqui. É o que a gente fala, Pri. A gente, às vezes, dá um passo e Deus põe o chão, né? Então, a gente vai. É exatamente isso. E a sua generosidade. Pri, o que você abriu na mentoria não existe. Os seus anos de mercado. Quantos anos, Pri, você tem de mercado? Doze. Doze anos. Imagina o que é você sentar e ter uma mentoria com doze anos de mercado. E o que acelerou. Entendeu? Eu não tive o seu tempo, Pri. Porque você teve essa generosidade de trazer isso pra mim. Eu sou muito gata. E você implementou. Porque tem isso também. Não adianta. Tem sempre o outro lado. Uma só. Não adianta ter acesso à informação e não aproveitar. Não adianta a oportunidade bater na sua porta e você não abrir. Então, acho que o mérito, Fê, é todo seu. Obrigada, Pri. A luz é toda tua. E aí, como é esse projeto que você tem hoje, que a gente vai analisar o lançamento. Ele foi antes ou depois? Você pegou ele antes ou depois? Depois da mentoria. Depois da mentoria. Foi depois... Olha só. A gente teve uma mentoria com o pessoal do Jerônimo. Sim. E ali, ela virou pra mim e falou assim. Dentro do bastidor pro, aquela sessão da análise de perfil e tal. Perfeito. Ela virou pra mim e falou assim. Por que você tá só em projetos pequenos? Na hora. E ali, de uma semana, eu recebi essa proposta do Matheus. Com indicação. Gente, que errateada. É, pra virar... Pra ser estrategista, né? Pra entrar nesse projeto que é... Eu já conhecia, né? A Selene. Você conhece também a Selene. Ela é fantástica. Me identifiquei muito com ela pela história, né? A gente... Hoje, graças a Deus, eu escolho projetos. Graças a Deus, eu identifico com a especialista, com a missão. Porque a gente vai abrir aqui um projeto muito grande, mas pra você tá nesse projeto grande, não é o financeiro. Tá longe de ser. Quando você entende isso, quando você entende que eu fiz o passo, eu dei o voto de confiança pra entrar numa profissionalização, porque tinha uma vozinha na minha cabeça o tempo todo. Você não tem faculdade. Você não tem faculdade. Você não tem faculdade. E eu falava, eu preciso entender, eu preciso entender sobre financeiro, eu preciso entender sobre contabilidade, sobre jurídico, desenvolvimento pessoal, gestão, os livros que a gente lê, né? Aquele livro da paciência. Eu trouxe... Eu tô no México, né? Eu vim pro México. Eu não tô no Brasil. Eu trouxe ele pra cá, porque é um livro de bolso meu. Então, toda essa trajetória fez eu fechar esse projeto e, assim, trazer esse voto de confiança do tipo, olha, eu dou conta. E foi aí que eu fechei. Nossa, muito bom. Então, vamos analisar agora o lançamento feito pela Fê com a especialista. Fala um pouquinho, então, agora, enquanto eu mostro na tela aqui pra galera, quem é a especialista, Fê? Tá. A especialista é a Celine. Celine, Chevalier. Ela é professora de francês. Ela é uma francesa nativa, então, a gente tem esse diferencial, aprenda com uma nativa, né? A Celine tem uma história linda de sair da França e vir pro Brasil e de começar a dar aula sozinha, né? Abrindo a câmera com toda aquela coragem. Ela é mãe, né? Hoje, o João também, sócio dela, toca todo a agência hoje e é muito bonito ver a entrega, né? Acho que a gente vai analisar um pouquinho os ao vivos. A entrega da Celine ao vivo é fenomenal. Então, esse voto, assim, inicial pra eu entrar no projeto foi maravilhoso. Foi aquele match, né? Inicial que a gente fala. Eu sou fã deles. Eu amo, amo, amo o trabalho deles. Eles são os queridos. E o mais interessante é que a Celine, diferentemente de muita gente que hoje é experte no digital, ela é muito forte, aliás, né? Ouso dizer, não sei se hoje em dia, mas eu sei que na origem, ela é muito mais forte no YouTube, porque ela começou a produção de conteúdo do YouTube dela há muito tempo do que no Instagram, né? O Instagram veio depois, né, Fê? Então, ela tinha muita produção de conteúdo no Instagram e é muito legal esse nome. Os franceses tomam banho, né? Ela como francesa acho muito legal. É, já traz essa coisa cultural, né? Eu acho que o diferencial da Celine que completamente vem é essa parte cultural. Então, quando você está, hoje, por exemplo, eu estou aqui no México, né? Eu estava conversando com o João exatamente isso. É muito importante você entender quando você está com um público que quer aprender uma língua, envolve a cultura, envolve muito mais coisa. Então, por exemplo, eu estou fazendo aulas de espanhol aqui e eu fecho um monte de passeio justamente para eu entrar na cultura, né? A gente, depois a gente vai abrir um pouquinho aqui, a gente está querendo trazer exatamente isso internamente, que é trazer mais sobre a cultura francesa, sobre alimentação, sobre vinhos, comida típica, como se portar, né? Porque a cultura francesa é uma cultura bem diferente do brasileiro. Então, essas coisas são muito interessantes que tangenciam somente aquela aula técnica, né? Que é o que a gente traz mais no canal do YouTube. Sim, com certeza. Porque quando a gente fala também de aprender francês, diferentemente de aprender inglês, a gente traz também um público que remete a um aspecto bem emocional. Hoje em dia, o inglês é uma língua instrumental, útil para qualquer coisa que você faça. É quase que uma primeira necessidade. O francês, se você for parar para pensar, e atenção que aqui já começamos uma análise mais técnica, né? O francês, se você for parar para pensar, claro que dependendo do caso, a pessoa pode precisar falar francês, mas eu acho que deve ser, né? Você conhece o público melhor do que eu, né? Fê? Mas deve ser a menor parte dos casos, a maior parte das pessoas que aprendem a falar francês, aprendem a falar porque está apaixonado pelo francês, porque colocou isso como prioridade, ou porque quer viajar, ou porque, enfim, mas as pessoas gostam da parte cultural, então, quando a gente fala de produção de conteúdo para atrair o nosso público, é preciso analisar do aspecto das lentes de quem quer o produto, quais são os tipos de conteúdo que essas pessoas gostariam de assistir para que a gente possa atrair o público certo. Então, se ela simplesmente ficasse só falando de dicas gramaticais e etc, não se tratando, por exemplo, de uma língua tão instrumental e útil para o mundo como é o inglês, assim, acho que dificilmente ela teria esse sucesso que ela tem. Existe uma abordagem muito rica, muito mais profunda, que engaja muito mais, que permite que ela conte histórias, né, e ela é realmente uma especialista fantástica. Enfim, e qual é o curso, qual é o produto, né, digital que vocês lançaram, Fê? Tá, foi o lançamento de janeiro agora que aconteceu e o produto é o Onfance, né, que é um curso completo pra você aprender francês desde o básico até você ter toda a parte de fluência, né, então esse é o curso que a gente tá vendendo atualmente. Só, complementando você, Pri, olha que você falou dessa parte de cultura, essa foi a base do nosso, da narrativa do nosso lançamento. Então, eu entrei, né, junto da equipe, tinha um copy sensacional, que foi o Guilherme e ele trouxe, né, a gente fez um briefing pro lançamento e ele trouxe toda o CPLs, todas as aulas ao vivo, né, com a narrativa de uma história. Então, cada aula acontecia alguma coisa nessa história, né, que era uma uma mulher que ia conhecer um francês, né, e aí a BC iria fazer, ia pra França ou não ia pra França, ia casar, ia namorar, então ficava aquele chat ao vivo ali. Então, a gente trouxe, eu nunca tinha feito um lançamento assim, que é um lançamento realmente, porque normalmente quando a gente coloca a parte de técnica, né, pras aulas ao vivo, é mais ali, a técnica, você vai aprender assim, assim, assado, as frases, não sei como é que funciona. A Selene não, ela tem um método dela próprio, que é aquele método muito mais dinâmico, então ela vai trazendo histórias, ela vai trazendo toda a parte dinâmica, é assim que funciona o Enfance, que é uma viagem para a França. Então, todos os módulos vão nesse sentido, né, de você conseguir ter esse dinamismo pra você aprender uma nova língua, cultura, sei lá, você chega no aeroporto, como que você pede o ticket, ela vai fazendo essa viagem junto com você. É um método único, o Lita aqui no chat, é um método único. Entendi. a Selene, ela tem uma abordagem muito autoral e esse é um ponto de atenção pra você que é profissional de bastidores e que vai selecionar especialistas pra lançar. Uma das coisas que você precisa compreender é que grande parte do sucesso dos seus resultados está ligado à qualidade do seu especialista, quão bom ele é, quão bom ele é na frente das câmeras, quão bom é o mercado, o nicho de mercado dele, quão bem ele trabalha, porque imagina só um produtor de uma banda e o produtor é um cara incrível, super organizado, você tem ali profissionais de backstage incríveis, técnicos de som, iluminação e etc. E a banda é horrorosa. Vai adiantar? Não vai adiantar. Então não adianta você ser o melhor profissional de bastidores do mundo se o seu especialista não é bom, se ele não está num nicho viável, num nicho que dá pra escalar, num nicho que dá pra explorar economicamente bem e por outro lado, se ele não é bom, ele não é um cara ou uma mulher que aparece, sabe? Não que some na frente da câmera. Eu brinco que diferentemente da carreira de bastidores, bastidores, bastidores é democrático, gente. Você pode ser bonito, você pode ser feio, você pode ter carisma, você pode ser extrovertido, você pode ser introvertido, bastidores é um lugar democrático, você vai sentar a bunda na cadeira, aprender aquilo que tem que ser aprendido e não ter medo de trabalho. E tem que ser uma pessoa minimamente resiliente, generosa, porque você tem que trabalhar em equipe, não dá pra trabalhar em equipe sem generosidade, sem as virtudes básicas, né? paciência, tem que ter isso, mas pra quem quer, você consegue desenvolver essas competências. Agora, no palco, quando você liga a câmera, a verdade, gente, é que tem muito a questão de talento. Tem muito isso do talento, do quão magnética é a pessoa na comunicação dela, sabe? Tem gente que liga a câmera, você quer ver a pessoa. Tem gente que liga a câmera, ela tem um monte de conteúdo, mas é chato. E aí? Aí não importa, um profissional de bastidor bom não vai fazer um milagre. Então, uma das coisas mais importantes pra você que vai trabalhar na internet nos bastidores é parar de perder o seu tempo com um projeto ruim, com expert ruim. E tem muita gente que tem essa coisa que a Fê falou, de pegar só um projetinho pequeno, né? É a síndrome do impostor relacionada com a síndrome da migalhinha. eu acho que eu sou muito pequena, então eu vou pegar um projeto pequenininho, vou aceitar um expert mais ou menos. Não, não tem que aceitar, você tem que ser criterioso, tem que ter uma boa curadoria dos projetos que você vai pegar, porque senão você vai investir o maior tempo, a maior energia e esse projeto não vai decolar e não é culpa sua. Essa que é a questão. Então, é muito importante a gente falar disso e no caso aqui a gente tem nitidamente um projeto que está num mercado legal, mercado de línguas, embora hoje já seja bem mais competitivo, obviamente o mercado, e aí de novo, o mercado está amadurecendo o tempo inteiro, o mercado vem exigindo cada vez mais da gente. Mas é um mercado legal, é um mercado escalável e por um outro lado como especialista excelente, né? E aí você, enfim, fez esse lançamento, a primeira coisa quando você pegou esse projeto, como foi que você desenhou esse lançamento? você falou, beleza, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu coloquei, eu tenho os nossos dois briefings, os dois de briefings, tem o do bastidor e tem o daqui que eu coloquei. Mas eu peguei o projeto em novembro, eu estava finalizando a Black Friday, então eu entrei e a gente ia começar a captação dia 12 de dezembro, ou seja, eu tive duas semanas para conhecer o projeto, para conhecer a equipe, para conhecer tudo e entender o histórico e entender o que eu ia, o que a gente ia fazer de diferente e não diferente. com as aulas do bastidor, eu entrei já com um plano de ação, qual que é esse plano de ação? Trazer clareza interna, a primeira coisa que a gente fez foi... Já chegou chutando a porta, porque quando um profissional... era um tsunami, tsunami e Fernanda, falei, não, tsunami e Pri. Ah, eu adorei, chegou sabendo o que tinha que falar, né? É, Pri, eu cheguei trazendo um pouco disso, né? Vamos trazer clareza para a equipe, vamos trazer clareza do nosso posicionamento, eu trouxe clareza em todos os sentidos, então, desde o branding, desde os lançamentos passados, esse projeto é um projeto que ficou em muitas mãos de agências, então, teve trocas eternas de equipe, então, quando você entra em um lançamento e você faz o lançamento e para o próximo você já troca, você não consegue entender quais são os gaps, porque basicamente sempre são os gaps dos colaboradores, né? Então, eu trouxe essa clareza interna do quais são os nossos produtos, qual que é o nosso ponto de foco, então, por exemplo, desde pré-PPL que a gente faz a fase de atração, como que a gente vai se posicionar? Porque tem uma plataforma própria que chama La Fabrique, que é a maior plataforma hoje do Brasil em relação a cursos de francês, né? Então, eles têm mais de um produto rodando, eles têm uma plataforma que provavelmente deve ser um serviço de assinatura, né? Tem algum serviço de assinatura lá? Vai começar a ter, esse é o produto básico de entrada que a gente vai começar a fazer, que é esse produto de assinatura. Tem o Bonfans, que é o próximo, né? Produto que a gente faz lançamentos, e aí eu até queria conversar aqui sobre como a gente faz esses lançamentos, porque ele também vai para perpétuo, tá? E aí a gente precisa entender isso melhor. Mas a primeira coisa que eu fiz foi isso, a clareza interna, tá? Então, entender o plano de ação que a gente ia fazer, coloquei algumas reuniões weeklys com o time, então, weekly estratégico de conteúdo com o tráfego, falei para fazer uma análise mais profunda do financeiro, como que está a saúde da empresa hoje, e aí eu lembro que os dias iam correndo, e aí o João falava assim, Fernanda, o lançamento, eu sei que você quer organizar a casa, mas o lançamento, eu falei, tá bom. Fiz uma reunião com o Guilherme e o Matheus, de vendas, porque eles já eram antigos de outros lançamentos, eu falei assim, bora, vamos desenhar o lançamento. Mas eu não vou desenhar o lançamento, a narrativa, eu vou desenhar do início ao fim. Por que que eu fiz isso? Porque a gente precisa, quantos lançamentos eu já fiz, abriu o carrinho e foi um desastre. E aí eu falava, faz live, faz isso, faz essa, começa a surgir estratégias, eu falei, não, nesse projeto... Começa a tirar para tudo quanto é lado, quando começa a dar errado. Perfeito. Então a gente vai ter uma clareza desde o início até o fim, o que que a gente vai fazer? Então a gente desenhou tudo. A narrativa, como que vai ser o período de pré-PPL, de atração e de distribuição de conteúdo. Aliás, foi a live do Pedro Sobral, dentro do bastidor, que ajudou muito, que deu uma live só sobre isso, só um encontro bem profundo. A gente fez a parte de captação, como que ia funcionar a parte de captação, a narrativa, o evento, né? E até a parte de vendas. Então, assim, tinha uma coisa, um diferencial muito grande feito, foi um a um forte, né? A gente teve encontro de comercial. Então, antes de ter o evento, a equipe já entraram em contato com todo mundo para entender... Para aquecer bem a audiência, né? Exatamente. o famoso fluxo de relacionamento, né? Que eles chamam dessa forma. E aí, a gente começou a entender quem eram essas pessoas que estavam chegando, porque chega muito público frio. Você vai ver, Pri, que a gente tem uma atração muito grande, porque até o Anfans, dentro do perpétuo, ele converte muito bem para público frio, né? Muito bem. Então, não é só público quente, não é aquela coisa que a gente está acostumado, é um pouquinho diferente essa forma de lançamento que a gente faz, né? E de captação. Para quem não sabe, público frio é o tipo de público que nunca teve contato com aquele especialista antes. É um público que desconhece quem é o expert, o que é que ele vende, né? Ele vai cair de paraquedas ali naquele evento de lançamento e ali é a primeira vez, vai ser o primeiro encontro entre ele e o especialista. Uhum. Tá. Bom, então vamos lá. E aí, quando você foi desenhar, qual foi o... depois de todo esse preparo de fazer o marco zero muito bem feito, né? Você desenhou um método de lançamento específico, como é que foi? O que você escolheu fazer em termos de formato e de método de lançamento especificamente? Tá. Eles estavam acostumados a fazer lançamentos internos, aquele bem básico, de segunda, quarta, sexta e domingo e segunda-feira abre carrinho. Tá? Então, aquele método básico. Mas, já tinha uma queda muito grande, a gente já tá trabalhando com isso, com uma queda muito grande de comparecimento, de uma live pra outra. E aí, eu falei assim, bom, o que a gente vai fazer nesse lançamento de diferente, né? A gente mudou as datas, então a gente fez segunda, quarta, quinta e domingo, né? A gente fez um baita de um sorteio no domingo. Seria um kid strike. Exatamente. Só não teve documentário, Fri, eu tô doida pra fazer o lançamento com o documentário. Mas teve exatamente isso. Eu ia falar que a gente inspirou muito nesse método seu de formulários, de ter essa página de blog, de concentrar as pessoas em uma semana. E a narrativa foi, pra mim, foi o fator decisivo, que foi prender essa audiência. Quando a gente prendeu eles numa narrativa muito boa, e a especialista Selene fez uma entrega fenomenal todos os dias de lançamento, casou muito bem, né? De um pro outro. Então, qual que é a nossa ideia que a gente teve inicialmente? Entender os pontos de comunicação que a gente ia ter, e-mail, WhatsApp, dentro das redes sociais, postagens, equipe de vendas num a um. Eu sou de São Paulo, e eu fui pra Brasília fazer esse lançamento. Eu sempre faço questão de estar presencial, conhecer o especialista, estar ali pertinho, estar no campo de batalha junto, né? Se a gente tá junto, a gente tá junto com eles. E a equipe de vendas também é de lá. Então, eu fiz um treinamento com eles sobre o produto, sobre como que tava acontecendo cada fase, o termômetro, fez aquela coisa... Então, a gente fez, trouxe isso muito forte pra toda a equipe, que é aquele ponto lá no início, né? Vamos fazer a equipe junto, vamos unir todo mundo, vamos fazer um lançamento... Eu lembro que o João falava assim, fez esse lançamento, a gente tá merecendo, ele falava assim. Porque realmente foi muito bem estruturado, né? Tudo bonitinho. Como é que chamava o evento de lançamento, Fê? francês desse ano não passa. Sabe aquela meta de ano? A gente fez assim. Porque era em janeiro, vamos lembrar aqui, né? Então, pegou super o timing no nome do evento. Porque chega em janeiro, é aquilo, desse ano não passa. É, a gente tem promessas, né? E uma nova língua, ela requer esse, realmente, esse comprometimento, né? Então, a gente deu atenção para o nosso evento, que é francês, desse ano não passa. Já era um nome de evento que já tinha dado certo, tá, Pri? Então, a gente... Tá, não foi inédito, então. Isso não foi inédito, esse nome de evento, ele já tinha acontecido. Olha aqui, gente, esse documento é a ideia da narrativa, né? Que a Fê e o Cop desenvolveram para o desse ano não passa, e qual era o roteiro, mais ou menos, mais ou menos não, tem bastante coisa aqui de mote sobre o tema das quatro aulas. Então, foi na segunda, quarta, quinta e domingo. Nessa estrutura que a Fê fez, que é muito inspirada no método de lançamento chamado Strike, que está desenvolvido lá na formação, a gente tem nessas aulas bastante conteúdo, claro, e principalmente um sorteio ao final no domingo. E normalmente nessa estrutura a gente faz na última aula no domingo o pitch de vendas, mostrando o produto, fazendo a apresentação de uma oferta irresistível, e normalmente no Strike a abertura de carrinho é na segunda. Vocês mantiveram na segunda, Fê? Sim, a gente construiu uma lista VIP e uma lista geral, né? Então, a gente... Pri, eu me inspirei bastante nos seus lançamentos e a forma como você conduz, a forma como você entrega, os formulários que são feitos, então, isso foi muito legal, e o sorteio, né? Acho que o do domingo e a forma como você faz esse sorteio, ele valeu muito a pena. Acho que também foi um grande diferencial. Trocar o dia da semana também foi um ponto muito positivo. É, sexta-feira, assim, o problema do lançamento clássico, pra mim, é esse. Eu acho que você perde muita gente, e ainda mais porque é um dia, enfim, é um método que eu uso ainda de vez em quando, mas tem que ficar atento, né? Porque o perfil de consumo das pessoas sobre lives tem mudado, então, você bota uma live ali de sexta-feira à noite, dependendo do público, né? A maior parte das pessoas, gente, chega sexta-feira à noite, o que você tem vontade de fazer na sua vida? Assistir uma live de conteúdo que ainda no final apresenta uma parte do produto, fica meio, né? Mas, enfim, agora eu achei incrível isso daqui, essa, que eu tô mostrando na tela, né? Essa narrativa, então, criou-se um storytelling, é quase que um lançamento temático, em que ela vai, uma história se desenrola e ao longo do desenrolar da história, ela vai ensinando a língua, olha que curioso, então, fica muito mais gostoso de aprender, porque não é aquela aula tradicional, chata, que a pessoa pega o verbo, fica mostrando as, né? As conjugações, os tempos, não, você vai contando uma história e a partir do entendimento daquela história, ela vai usando a história de pano de fundo para o ensino do idioma, então, todo mundo quer ver o que vai acontecer na história, né, Fê? Foi isso, basicamente, né? É bem dinâmico, a gente teve, tem uma planilha de debrief em todas as fases, e a gente viu que o chat ao vivo, ele era muito, muito, muito dinâmico, as pessoas iam comentando, porque ela falava assim, ah, ela vai lendo, então a gente ia lendo as frases, as comunicações, então assim, ai, o desenrolar da história por si só, então, um personagem conversando com o outro, e aí ela perguntava no chat, quantos por cento você entendeu? E aí, ao longo do CPL, ao longo da aula, ele ia aumentando o ponto de entendimento, eu vivi muito isso aqui, eu até depois vou sair daqui, eu vou contar isso para o João, eu não vou esquecer de falar, mas quando você chega e você aprende uma língua nova, seu cérebro bloqueia, o seu cérebro ele para, na hora, ele buga, quando você deixa, fala assim, não, calma, deixa eu entender o que está acontecendo, vou insistir um pouquinho, ele flui, ele começa a fluir, então esse método da CELINE, ele realmente é um método que traz resultado, e traz resultado ao vivo, então quando a gente está numa semana de lançamento, e a gente faz esses mini resultados ao vivo, imagina o pago, é exatamente isso. Se o gratuito é assim, imagina o pago, né, a pessoa tem um gostinho, uma amostra grátis, gente, um evento de lançamento bom, é exatamente isso, ele é essa amostra grátis, para a pessoa entender, se é para ela, se ela vai gostar, se ela vai ter algum proveito daquele conhecimento, porque hoje, a verdade é que a gente está bombardeado o tempo inteiro, né, de ofertas, de oportunidades, então como é que a gente escolhe e pode discernir o que faz sentido para a nossa vida, se a gente não pode experimentar um pouquinho, né, então o lançamento, o evento de lançamento, ele serve exatamente para isso. Quando que vocês começaram a captação, o processo de captação de leads, Fê, e quanto tempo durou? A previsão era 21 dias de captação, e se eu não me engano, exatamente foram 19 dias, a gente teve dois dias de atraso, tá? Tá, e 19 dias para investir quanto? Quanto que vocês tinham de verba para investimento em tráfego pago? Tá, no lançamento, ou total, essa fase de captação? Fala os dois, fala no total e quanto que foi de captação, para a gente ter uma noção. Deixa eu só abrir aqui para falar exatamente o número. Ó, eu vou até abrir aqui uma página aqui, página linda, amei, já vou mostrar para vocês aqui. Eu trouxe, a gente testou seis, seis ou oito páginas, se eu não me engano, com promessas diferentes, e no fim, a gente rodou duas páginas finais, tá? Então, essa é uma das páginas que mais converteram. Eu ainda gostava, eu queria testar algum tipo de página bem orgânica, sabe, Pri? Eu estou vendo que muita gente está falando que está dando resultado, sem muito frio, frio, aquela coisa mais direta, sabe? Olha, é sempre um teste que faz sentido fazer, depende de alguns nichos, é esperado maior ou menor sofisticação, de alguns expertos, maior ou menor sofisticação, mas eu me lembro, por exemplo, que o Mairo, desde 2000 e bolinha, ele tinha uma página que ele adorava testar, que era uma página assim, olha, fundo branco, letra preta, e a caixa. E às vezes era a que mais convertia, ele fazia muito teste dessa página, se chamar de orgânica, ele chamava de toscona, de página toscão, é que nem o pessoal fala, o Pedro também chama uns anúncios assim, em que você tira o print da tela preta e aquela letra de story você roda, é o toscão, nossa equipe chama assim até hoje. Que legal. E sempre está rodando esse teste, tem gente falando que até hoje ele tem essa página, ele sempre gostou, então assim, não é recente esse teste não, mas é um teste que sempre vale a pena fazer, tá? Perfeito. Porque a gente tem quantos porcento? A gente está com 34% de conversão. Eu acho que tem muita coisa para melhorar, muita. Tá. Tá, investimento em crédito. Você já tentou alguma coisa assim, aprenda francês com um método que você nunca viu? Não. Porque o método dela é muito diferente, nem todo mundo poderia fazer isso, né? Aprenda francês de um jeito que você nunca viu de uma vez por todas, mesmo que você esteja começando do zero. Ou só colocar fale francês de uma vez por todas, de um jeito que você nunca viu. Acho que essa diferenciação do método, né? Vai fazer muita diferença. mesmo. Eu acho, eu acho. E essa daqui era a segunda versão. Legal. Tem que se posicionar desde a narrativa com esse método diferenciado, né? Talvez, é. Talvez faça sentido. Ó, investimento, Pri, que você me perguntou, R$ 269.308,22, tá? R$ 269 mil investimento total disponível para tráfego pago. Quase de R$ 170,00. Perfeito. E aí, para a captação? R$ 187,00. R$ 418,47. Tá. R$ 187,00. Cerca aí de 70%, né? 71,8%. Perfeito. Tá. Que é, basicamente, a recomendação da gente, né? É sempre gastar mais dinheiro na etapa da captação. E aí, quanto... Vocês conseguiram jogar bastante gente para o WhatsApp? 71% Legal. De conversão. 71,8%. Exatamente. Eu tentei entrar na página de Obrigada, mas ele tenta me jogar no grupo do WhatsApp. Ele estava com a automação. Mas não tem problema. Ó, deixa eu entrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Não, não precisa. Eu só ia mostrar aqui como é que é a página de Obrigada, ó. Ela é bem direta. Dá para ver um pouquinho rapidamente. Entrar no grupo de WhatsApp. E aí, ele já vai tentar me direcionar depois de alguns segundos aí, como, ó, não foi possível. Mas já deu super para ver. Sim. Bastante gente no grupo de WhatsApp. Bastante gente no grupo. Eu gostei dessa taxa de conversão da página de Obrigado. E é importante, gente, ficar de olho nisso, tá? Porque quanto mais gente você consegue levar para o seu WhatsApp, para os grupos de WhatsApp, para as suas listas, né? Se você vai fazer esse fluxo de comunicação ainda antes do lançamento, é mais importante ainda. Tem que ter lead no WhatsApp. antigamente, eu via grandes players do mercado muito reticentes de usar o WhatsApp. Quando começaram a usar lá atrás, existe uma discussão muito grande se vale a pena, não vale a pena usar o WhatsApp. Eu mesma, demorei um pouco a aderir, fiquei prestando atenção ainda de como seria. E hoje em dia, não é mais opcional. Essa que é a verdade. Hoje em dia, não dá nem para cogitar. Cogitar, quer dizer, né? Dá sempre para cogitar. A gente faz exercícios de criatividade o tempo inteiro como profissional de bastidor. A gente vai dando jeito em tudo. Mas não tem por que não usar grupos de WhatsApp ou comunidades no WhatsApp. E aí, qual que era? Vocês tinham uma meta de número de leads, Fê, para captar? Tanto no orgânico, quanto no tráfego pago? Quantas pessoas vocês queriam para esse evento, cadastradas para esse evento? A gente, então, a gente teve um problema um pouquinho grande em questão do gestor de tráfego interno. Porque a gente não conseguia ter relatório em tempo real. Então, isso foi bem, assim, difícil para estar lidando. E como que a gente fez para reverter isso? Aumentou um a um e contou bastante com a pesquisa. Então, eu criei, basicamente, uma planilha geral, assim, de métricas, que era métricas do lançamento. Para toda a equipe ter. Então, a equipe entrava, tinha a página de captura, todos os links, todos os links de WhatsApp, todos os links de conversão que a gente estava tendo ali para o grupo de WhatsApp também. E, dentro disso, a gente analisava a pesquisa em tempo real. Esse foi o nosso termômetro. Por quê? O relatório, ele não vinha. Entendeu? Então, a gente teve esse gap muito grande de quase estar no escuro fazendo o lançamento. A meta... Gente, isso é mega grave, tá? Isso é super, super, super grave. Porque você fica no escuro. As pessoas, às vezes, deixam para olhar as métricas de um lançamento no debriefing, quando acaba o lançamento. Esse é um dos erros mais comuns de lançadores e é uma das coisas que mais pode prejudicar o seu resultado. Por quê? Porque quando você acompanha esses indicadores diariamente, frequentemente, você tem como medir como é que vai acontecer a sua venda, sua conversão. Você entende a temperatura das coisas. Se você não olha os indicadores, chega lá na hora e aí o lançamento vira loteria. Vira um jogo de azar. Roleta russa. Quando você olha os indicadores, você tem como otimizar. Poxa, isso daqui não está dando certo. Vamos otimizar? Vamos gastar menos dinheiro assim? Vamos investir mais assado? Então, não pode quem faz lançamento tem que estar de olho ali nas métricas, né? Para saber se você está trazendo a quantidade de pessoas que você gostaria para poder acessar o seu evento, participar do seu evento, né? Bom, e aí no final do dia, quantos leads vocês captaram, Fê? Tanto no orgânico como no pago. Eu tenho aqui os seus dados. Quer que eu jogo na tela? Pode ser. Vou jogar aqui. Que aí fica mais fácil. Os dados que você mandou estão aqui, né? Foram 28.123 leads captados. Um lançamento com quase 30 mil leads, né? Foram 2.543 leads no orgânico. Aí vocês compraram 10 mil leads quentes e 15 mil leads frios. Detalhe, gente. Olha só. O lead frio era a maior parte. Tinha a maior parte do público frio. Então, a menor parte era do público quente. Embora, claro, a gente tenha aí uma boa proporção. Mas o que que levou... Isso foi intencional, Fê? O que que levou vocês a investirem mais em público frio do que em público quente? Tá. Primeiro, Pri, quando a gente foi lá pra etapa de atração, a gente investiu uma verba, se eu não me engano, 40 mil. 40 mil em atração. O que que foi essa atração? Primeiro a gente fez a parte do turbinar. Então, de selecionar dicas, pronúncia, vídeos viralizados, nesse sentido. Então, a gente fez essa etapa. E depois a gente fez uma etapa de consciência. Então, a pessoa entrava, ela via, sei lá, envolvimento no último dia. Tinha uma sequência de vídeo que ela via. No último 5, 7, 10, e assim por diante. Então, a gente concentrou muito o crescimento do perfil aqui. E a gente trouxe isso pro lançamento. Por quê? Porque ele no perpétuo, ele também converte bem. Então, quando a gente viu internamente que isso dá venda, né? Porque o X da questão não é a gente trazer liges em massa. É a gente trazer público compreador. Exatamente. A gente tem o nosso público compreador. Então, quando a gente roda pesquisa de inscritos e a gente cruza pesquisa com os nossos alunos, que é o nosso público compreador, é aí que você consegue entender o ouro de quando você faz a captação. Porque senão fica aquela coisa. Não, coloca mais dinheiro pra gente ter mais volume. Mas as pessoas vêm desqualificadas. E em lançamento pequeno, é uma coisa. Em lançamento grande, você fazer isso, é estrondoso a diferença. E o tiro no pé, né, Pri? Então, tem que tomar muito cuidado nesse sentido. Com certeza. Então, você já tinha um histórico de que a oferta dela é uma oferta que vende mesmo pra público frio. Além disso, existe também uma questão que a gente não pode negar, que é a questão da escala. Então, vejam, esse é um produto que tá numa versão 5.0. Ele é lançado há muitos anos. Tem uma hora ali que quando você quer crescer, você precisa arriscar um pouquinho e você precisa começar a desafiar esse telhado da escala. Ou seja, precisa começar a trazer mais público novo. Isso é oxigenação da base. Naturalmente, a gente deve fazer isso principalmente nos períodos da entre safra. Ou seja, entre os lançamentos. A gente se dedica muito a fazer isso. Mas, às vezes, o próprio lançamento ele também é importante pra dar esse sprint de escala trazendo o público novo. O evento de lançamento ele traz uma autoridade pro especialista diante desse novo público também. Então, às vezes, a gente compra público frio mesmo sabendo que no caso de vocês ele já converte. No caso de muita gente, o público frio não vai mais converter. E aí você não pode ficar covarde com o passar do tempo e falando ah, então beleza, eu só vou comprar público quente. Também não vai dar certo. Uma hora o público quente ele vai minguar, né? Então, é importante que no momento de escala você comece a trazer um pouco de público frio. Porque, como bem disse o Pedro, o público frio de hoje é o público quente de amanhã. Lançamento não é um jogo de curto prazo. Hoje a pessoa pode chegar público frio primeira vez que ela tem contato com aquele expert, com aquele produto, com aquela oportunidade naquele evento de lançamento. Mas, por mais que ela não compre, você plantou a sementinha no coração dela. Você alugou o espaço na cabecinha dela. Ela já sabe quem é o expert. Ela já sabe que o expert vende um produto. Tudo que, às vezes, você precisa fazer é continuar alimentando aquela pessoa. E, às vezes, daqui a 30 dias ela vai estar pronta pra comprar. Você vai conseguir colher essa venda numa reapertura, num passariano ou até num próximo lançamento. A depender da sua estratégia de vendas no longo prazo. Enfim. E agora, tem um ponto que eu vi aqui que me gerou uma curiosidade. Você colocou aqui no seu debriefing que vocês compraram mídia só no Instagram e no Facebook. Só na meta. Por quê? Por quê? Por quê? Pois é. Eu não sei por quê. A gente tinha alguma divisão pra estar fazendo. A gente chegou a rodar atração mas não rodou captação. Ele preferiu distribuir a verba e ver que aqui tava dando certo. É o que eu falei. A gente teve um pouquinho de errinho com o gestor. E aí, no meio do lançamento não ia ser feito alguma mudança muito drástica. Então, o que a gente fez? A gente concentrou aonde tava dando certo. E aí, a gente óbvio, vai sem... A gente sentou, avaliou. E agora, a diferença é que a gente começa uma produção de conteúdo mais forte nas outras redes e distribuição já nessas outras redes. Entendeu? Mas a pergunta é a pergunta que eu também fiz. Por quê? Por que que não aconteceu? E não aconteceu? Assim, não é que é errado fazer uma captação só no Instagram no Facebook é que considerando principalmente que ela tem um público relevante no YouTube por causa da presença tão relevante dela no YouTube me chamou a atenção porque faria muito sentido pelo menos testar. Às vezes o custo por lead lá no YouTube o custo de aquisição fica um pouquinho mais caro do que no Instagram no Facebook então dá um pouco de medo achei que você fosse até usar essa resposta Ah, mas é porque a gente já testou e ficou caro e aí a gente ficou com receio porque às vezes acontece isso porém, contudo entretanto, todavia em vários lugares em vários lugares não, em vários projetos às vezes o público do YouTube é bem, bem, bem qualificado e às vezes você tá ok de pagar um custo por lead um pouco maior nessa mídia especificamente porque essa mídia ela converte e aí é necessário um traqueamento nesse sentido então eu acho que fica aí tudo tá muito bem feito tô gostando muito achei que foi genial em vários aspectos mas uma uma sugestão de se vocês quiserem continuar escalando talvez seja realmente testar um pouquinho comprar leads também no no Facebook eu tô doida no YouTube no Google na rede de pesquisa pelo menos né pelo menos isso mas comprar um pouquinho de tráfego no Google tá perfeito enfim e aí chegamos no evento de lançamento quatro CPLs todos foram ao vivo ao vivo a gente fez uma coisa muito legal que dentro de cada trailer era a própria aula do dia anterior então isso foi muito legal a gente fazia isso ao vivo também né ai que cenário legal também ficou bonito o fundo né é lindíssimo lá então você chegava na segunda live quer ver eu vou até colocar a live 2 porque eu coloquei a live 1 então a live 2 começava com um trailer do de como foi a primeira isso isso do dia anterior e aí o último dia a gente fez uma tipo assim no episódio anterior sim tinha e essa animação Fê ai teve teve toda a parte de história né então a gente teve uma animação e uma história junto e aí a Serena entrava com as com a conversação né com a puxa que legal muito legal deixa eu ver não sei se vai dar pra acho que não vai aparecer chega a uma casa dos pais dele Catrine e Lionel e logo descobrem que não são os únicos convidados a família toda se juntou pra conhecê-la Mari fica contente ao ver a família do namorado mas ao mesmo tempo muito tímida ela entrega o presente pra Catrine que fica muito feliz ufa já respirando aliviada por ter agradado Catrine logo na chegada Mari vai cumprimentar Lionel e os outros membros da família então ao chegar à vez do primo do Bertrand ela faz uma descoberta curiosa o cumprimento Labise que ela ainda não conhecia e que é diferente dependendo das regiões da França a Mari se sente um pouco perdida em relação às tradições na França mas o Bertrand vai explicando tudo com calma e gente vocês viram aqui que a Catrine e o Lionel chamaram o resto da família a coitada da Mari chega no jantar França muito bom e conta pra mim como é que foram as métricas dessa taxa de comparecimento de todos esses quase 30 mil leads captados como é que essas pessoas compareceram nessas lives Fê foi de acordo com o que você esperava mesmo então isso aqui foi muito bom que a gente teve quase que recorde de comparecimento nesse lançamento foi muito muito massa a gente só não teve recorde em questão da pandemia que ali acho que aquelas métricas acho que ninguém nunca vai se esperar mas foi muito bom a gente rodou uma a comunicativa do WhatsApp não era aquela coisa de tô ao vivo né então vinha a história já então a comunicativa por exemplo a gente mandava mensagem 8 horas e 8 e 20 quando dava 8 e 20 a gente via a live aumentando muito então esse alinhamento da narrativa a briefing copy foi essencial pra todo o storytelling tá acontecendo rodamos uma campanha de ao vivo dentro do tráfego tinha muito clique também então aquela campanha de mais ou menos uma hora e meia que fica rodando isso aí foi muito positivo e na primeira aula a gente teve ligação da especialista na rsms e ligação a gente fez isso só na primeira aula tá e aí o comparecimento da aula 1 foi de 13,36% boa é uma ótima taxa de comparecimento uma taxa bem legal de comparecimento normalmente as taxas elas variam entre 8 a 15% a gente vê normalmente mais perto dos 15% quando são lançamentos que tem um pouquinho menos leads né porque vale lembrar que percentual é uma métrica enviesada né as vezes o pessoal fala assim ah quanto que é a taxa de comparecimento excelente ué depende qual que é o tamanho do lançamento num lançamento pequenininho que tem sei lá 100 leads aparecerem 50 é uma taxa de 50% mas né a gente tá falando num mercado de razoabilidade aí de tamanho de lista entre 8 a 15% tá dependendo de uma série de fatores mas foi uma boa taxa de comparecimento e aí depois enfim é natural que caia um pouco é natural que a última live tenha praticamente a metade das pessoas que tinham na primeira tá é bem natural o sorteio ele vem nesses métodos de lançamento que eu desenho ele vem justamente pra ajudar a não cair tanto porque você faz sempre um sorteio pra quem tá ao vivo no último no último dia e isso ajuda a atrair as pessoas enfim e como é que foi o pitch que normalmente o pitch é aquela hora que tá todo mundo assim né no lançamento não é só o especialista que fica nervosa no pitch não a equipe de bastidores toda fica desesperada ali como é que foi? o pitch vamos lá como eu tava presencial isso fez uma diferença muito grande muito grande por quê? porque eu tava ali com a especialista né eu tinha feito toda a parte com o copy mas quando você tá ali ao vivo a coisa muda então não necessariamente aquele roteiro perfeito ele quando você escuta ele ele é exatamente como você tinha feito então o que aconteceu? esse jogo né se vocês quiserem ver todas as aulas não sei dentro da da serinha ou próximos lançamentos acompanhar mesmo né como que são os próximos lançamentos você vai ver que tem todo um jogo toda uma experiência durante o evento então isso foi muito bem pensado e muito bem alterado ali de última hora então a gente ia passando todo o evento e alterando tudo como é que ia funcionar onde ia entrar cada slide onde ia passar onde a especialista entrava então esse é o primeiro ponto não é só o pitch por si só a gente vai lá atrás pra tá orquestrando e fazendo isso da maior forma possível Pri em vários lançamentos meus antigos eu no meu amadorismo meu Deus do céu tô vendo isso aqui mas eu fazia aquele pitch fazia aquela copy e eu jogava pra especialista vai arrasa e aí eu falava meu Deus ela fez tudo errado e aí eu comecei a falar assim meu o problema não é dela eu acho que o problema é o meu direcionamento e onde eu entro ali com ela quando eu vi que a gente direcionando a especialista estando ali ao vivo pedindo pra ela eu vi um vídeo seu que você postou esses dias você tava no lançamento e falou assim você pode fazer de novo ou você vai ficar muito cansada né Pri eu vi exatamente isso porque esse passar ao vivo é muito é passar como se é um ensaio gente tem que ensaiar com o especialista não é simplesmente scriptar e falar isso tudo em casa sabe você tem que ficar fazendo com que ele ensaie com que ele é aquela coisa de fingir que tá ao vivo agora bora luz câmera não mas eu vou ficar aqui olhando não não você vai fingir que nós estamos ao vivo agora e aí o expert começa a entrar naquela vibe de novo né vou fazer analogia da banda é o ensaio tem que ter um ensaio não dá pra estudar em casa imagina um músico que estuda em casa mas não pisa no palco não faz teste de som não finge que tá tocando pro público todo eu acho que esse é o meu background de estudar música há muitos anos não deu certo por isso que eu vim pro marketing você canta muito mas a questão é essa essa filosofia de trabalho meu pai eu estudei muitos anos canto né e meu pai tocava violão e eu cantava e o meu pai me fazia ensaiar quando a gente ia se apresentar e tal e ele falava finge que tá no palco agora e eu falava ai pai assim eu estudava em casa ele não finge que tá no palco agora e ele exigia isso de mim era uma loucura assim mas bonzinho tá gente não autoritário do jeito que eu estou fingindo aparecer aqui e eu acho que essa mentalidade do lançador com o expert é muito importante porque gente a maior parte dos especialistas erra nisso a verdade é essa é meio autossuficiente sabe deixa que eu vou dar o meu show deixa que eu sei o que eu tenho que falar só que aí chega na hora a pessoa é um ser humano ela fica nervosa ela se embanana a menor parte dos especialistas entende de marketing entende que precisa haver uma ordem na hora da apresentação do que tá sendo falado então é fundamental que você como bastidor seja quase que um coach que você não 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 permita que se entre nessa zona de segurança de falsa segurança que você extraia do seu especialista o melhor que ele pode dar isso não significa mandar o roteiro e falar então tá bom tá aqui olha lê aí em casa e no dia a gente se vê né Pri eu até vou abrir com os bastidores reais assim que me permitiram como a especialista tinha vindo de várias agências imagina o que é passar de estrategista pra estrategista hoje é a Fernanda que comanda amanhã é a Natália depois é a Daniela vai desgastando demais né quando você chega quem é a Fernanda entendeu quem é a Fernanda que agora vai me conduzir a tudo isso então houve uma hesitação e eu lembro que eu falava muito com o João João como que eu lido aqui que eu preciso passar isso né isso aqui eu não abro mão disso eu falava bem assim eu não abro mão eu estou aqui presencial eu não abro mão da gente passar ele falava assim Fê vai aos poucos e vai passando entendeu então isso foi uma coisa realmente que eu insisti pra tá acontecendo é pela importância né a gente sabe que até pela especialista eu olhei pra Serene e falei assim Serene eu tô aqui pra tirar o melhor dentro de você que é esse papo de coach que você falou não é esse roteiro só vamos passar vamos pensar na experiência é muito bonita essa coisa que ela traz de dentro pra fora de ensinar quando ela tá ali ao vivo é um clique assim parece que é outra pessoa e e perdão e explicando trazendo tudo bonitinho então assim esse passar o roteiro alinhar essa parte burocrática nossa porque a gente é burocrático a gente tá ali pra cumprir o processo cumprir o processo entendeu e aí às vezes por exemplo quando eu fico também muito perto o especialista fica um pouco assustado né tipo não calma não é não é tudo isso então a gente esconde esses bastidores dos nossos especialistas eles não sabem muito esses percalços né então tem essa coisa da gente ter todo o tempo todo esse jogo de cintura de estar ali entendendo eu fiz um stories antes de entrar aqui e falei assim tremendo né tomando água aqui o tempo todo que eu tô com a boca seca né de nervoso e eu falei assim hoje é o dia que eu vou entender realmente os meus especialistas porque a gente fala que se põe no lugar deles mas não se coloca entendeu então acho que quando você traz toda essa linha de consciência que é o que a gente volta lá pro início a Pri perguntou pra mim como é que foi o pitch a gente não tá falando de pitch né a gente tá falando toda essa coisa que tangencia que é extremamente importante então acho que o pitch começou assim Pri muito bom e ela conseguiu apresentar oferta e seguir certinho o roteiro por causa dessa preparação anterior né Fê sim e aí a gente fez uma coisa diferente a gente fez um pitch de venda no CPL 3 não foi no 4 e deu muito certo sim porque o público já tava comprado nesse lançamento então eles já chegam com essa metodologia e com esse ganho rápido eles já chegam querendo isso né querendo esse método querendo tem várias pessoas que querem viajar ou quer aprender uma nova língua ou quer trabalho tem esse ponto de urgência às vezes também então o pitch ele foi já pro CPL 3 a gente já colocou isso na quinta-feira e no domingo a gente prendeu todo mundo pra ir no domingo de novo por conta do sorteio perfeito mas vocês fizeram um repeat no domingo repeat repeat exatamente e foi idêntico não não a gente fez o bônus a gente apresentou a oferta mas o bônus tsunami mesmo ele foi mais pro domingo ele foi mais ofertado lá vocês já falaram o preço o desconto é o a descrição do curso ele não foi assim extremamente tem uma coisa que eu quero mudar já pro próximo lançamento que é abrir a plataforma ali ao vivo sabe mostrar um pouco você faz isso eu adoro quando você faz isso esse mostrar a plataforma porque a gente queria fazer um lançamento só pra divulgar essa plataforma como fez por exemplo o lançamento da Finclass que eu acho que foi um baita lançamento pra fazer essa divulgação então esse processo de rebranding interno a gente também pensa nesse sentido ah vamos porque era tudo muito rápido né Pri lembrando que foi de fim de novembro já pro muito corrido então eu fui um pouco nesse sentido ó Fê entre algumas coisas mas algumas vamos pôr o pé no freio e vamos acertar a mão o que que aconteceu Pri eles vinham de dois anos de lançamentos muito ruins muito ruins mesmo então era muito complicado eu entrar e eu querer né falar que a gente ia fazer lançamentos estendosos que a coisa ia mudar da água pro vinho então o que que eu fiz eu fiz o arroz com feijão que eu sei que dá certo óbvio que teve muitas novidades só de ver a aula de ver essa parte de caricatura os pensamentos da narrativa a estruturação de equipe interna tudo isso foi feito mas eu queria também ter esse pé no chão né pra gente conseguir aos poucos então tinha essa coisa de lançamentos de investimento de 200 mil e voltar no 400 eles estavam batendo muito nisso por muito tempo eu até confirmei com o João João há dois anos atrás vocês não fizeram janeiro porque janeiro sempre é mais né vocês não bateram sete dígitos ele falou não falei nossa então eu entrei com essa responsabilidade também ó tem que bater sete dígitos a gente tá numa onda de lançamentos que tão convertendo mas que não tão atingindo o que a gente atingiu não tá escalando sabe que esse ponto seu foi muito importante Fê porque essa sensibilidade na hora de saber conduzir um primeiro projeto com especialista é muito importante você acabou de chegar você vai revolucionar tudo poxa vamos escolher as nossas batalhas sabe precisa mudar tudo mesmo né se precisa mudar tudo não precisa sabe você tem que ser tem que ter um uma clareza de que tem coisas que não faz sentido mudar num primeiro momento e é muito comum também o lançador chega num projeto novo ele quer mostrar serviço e aí ele ignora que aquelas pessoas estavam no projeto antes estão apegadas às vezes algumas estruturas algumas maneiras de fazer as coisas e aí você quer radicalizar você quer chegar e fazer la revolucion não tem necessidade às vezes eu acho isso até um pouco de ego sabia do lançador de querer aparecer de querer não tem que ser tudo do meu jeito não pode gente é uma relação em que todo mundo tem que ceder um pouquinho então você precisa olhar o que está sendo feito identificar o que nos 80 a 20 você acredita que está prejudicando mais o resultado vamos mudar o método de lançamento não está legal vamos implementar algumas a gente está percebendo a taxa de comparecimento muito baixa a gente está perdendo muita gente você vai identificando com o seu olhar e é para isso que existem as formações para você treinar esse olhar é para isso que existem esses tipos de lives para você treinar o seu olhar você vai identificar o que é mais urgente ali definição de urgência e mudar as coisas aos pouquinhos com jeitinho tem muito especialista que reclama de lançador assim de virar e falar assim nossa mas fulano quer chegar aqui já sair mudando tudo e não sei o que aí não gosta dessa postura e às vezes você perde um bom projeto escuta o que eu estou te falando atenção nisso às vezes você perde projeto não é porque você sabe pouco não é porque você não é competente tecnicamente mas é porque você não tem postura porque a tua postura é ruim na hora de se vender de defender as suas ideias você não sabe se comunicar você não sabe escolher as suas batalhas por isso que é super importante acho que foi um golaço ter escolhido as suas batalhas Fê e aí vamos falar então desse resultado pode falar perdão o complemento que você falou também tem isso lançamento grande projeto grande o que o lançador quer chegar a fazer sete dígitos mudar bio e ir embora não é? mudar bio é ótimo eu adorei desculpa não sei se poderia falar isso aqui não é isso mesmo mas é e assim Pri eu lembro que eu sempre mentalizava muito isso quando eu fizesse o meu primeiro projeto esse foi o primeiro de sete dígitos não ia ser o dígito ia ser muito mais que eu implementei e é até besteira porque você escuta às vezes pessoas falando mas você não internaliza isso então todo esse processo que a gente está aqui há uma hora e meia falando de narrativa de briefing de equipe de entender a especialista trazer a equipe para você entender quem são essas equipes que estão vindo entender as frustrações internas de projetos que já aconteceram a especialista tem muita gente que olha especialista joga um monte de criativo joga um monte de coisa joga acha que é só isso é um robô né e eles não vão cumprir não tem como gente é impossível você tem que entender e construir esse negócio como um todo né Pri esse ecossistema a gente falou lá atrás sobre o lançamento para o público quente para o público frio e você também tem que entender a jornada desse cliente junto com você né lá no início o Matheus colocou aqui no chat que o nosso produto de assinatura é a conversação então a gente também tem esse lequezinho a pessoa entra ela compra o Anfance que é um dos das coisas que a gente vai conversar aqui porque que o lançamento bateu isso mesmo porque a gente construiu uma esteira de vendas lá no briefing do lançamento então a pessoa tinha o produto principal perdão o order bump tinha upsell e tinha downsell tudo isso formou esse lançamento então ele foi pensado antes entendeu é um construído né Fê então vamos olhar aqui a página de vendas já que a gente já está dando spoiler de que a Fê e toda a equipe e né todo mundo envolvido nesse projeto arrasou vamos olhar aqui como é que ficou essa página né aprenda francês como uma nativa em poucas semanas para falar com total segurança e naturalidade conheça o método mais simples rápido e divertido para falar francês aí aqui a gente tem aqui a página quanto que ela converteu Fê quanto que essa página converteu da página de vendas para o check-out sabe dizer? não não sei dizer Pri esse é outro gap que a gente teve eu tenho a conversão do check-out que foi 17,21% excelente taxa tá mas a página por si só a gente não teve essa métrica então o nosso principal gap que eu acho que aqui fica muito claro Pri é essa parte de entender os dados desde o início do lançamento então acho que isso é um gap muito grande que eu acho que internamente a gente já vai entrar com um plano de ação para isso muito bom acho que é importante a gente estar atento a dados mas tudo bem deu para ver pela página que pelo check-out que não deve ter sido uma taxa ruim né deu para ver que a página vendeu super bem e que as pessoas que caíram no check-out estavam totalmente conscientes de que realmente queriam comprar o produto e isso é resultado certamente de toda essa estrutura não só da página obviamente nem só dos eventos do evento de lançamento de todo esse trabalho de toda essa idealização anterior mas a página tá boa gostei da página eu vou trazer a França até você adorei voltei da França semana passada você sabe que eu voltei da França querendo falar francês olha que legal é mas eu quero fazer tanta coisa não tá ainda talvez no lançamento de janeiro do ano que vem vai ser aquele agora vai igual você esse ano não passa vai ser isso 2025 eu sou o Lídia que vai converter viu vou comprar certamente ai que legal Pri isso é uma coisa muito interessante que você falou essa parte da página teve algumas mudanças tá então tinham várias páginas então tinha a página de VIP a página de primeiras 24 horas porque a gente tinha isso muito muito forte normalmente quando você cria uma oferta de bônus tsunami ela acaba e as pessoas não querem mais entrar e eu lembro que o Matheus sempre bateu isso eu quero oferta me faz desenho um lançamento pra gente conseguir negociar entendeu a equipe de venda só que é isso eles querem muitas coisas pra negociação então a gente construiu esse pitch e toda a abertura de carrinho nesse sentido então tinha bônus de primeira de lista VIP pra primeira hora bônus de 24 horas bônus aquele efeito W que eu lembro que eu aprendi com você o efeito W da gente fazer dentro do lançamento você vai tirando novidades da cartola quando você tem um carrinho de mais dias e você tem um bônus de tsunami que é pra manter o interesse da audiência né muito legal esse daqui me chamou bastante atenção muito legal essa ideia de fazer quase que um tour virtual é isso é Pri a Zildinha é um amor eu entrei em contato com ela e a gente fez essa parceria é uma pessoa que é uma guia na França então aliás pega o número dela quando você for porque ela é muito boa Pri muito boa que legal é e aí a gente trouxe isso pros alunos esse workshop descobrindo as maravilhas de Paris com a Zildinha nossa que sacada foi você que teve essa sacada? foi eu com o João de fazer essa parceria parabéns pra mim foi uma das maiores coisas geniais que eu já vi muito bom muito bom eu entrei conversar com ela de montar a aula que ela ia entregar a gente teve uma taxa de comparecimento gigante dos alunos com ela e a gente saiu dessa aula falando isso a gente precisa abrir a La Fabrique com outros especialistas lá dentro oferecendo porque é muito rico o que a gente pode trazer internamente e aí vem o produto de assinatura que a gente queria estar fazendo tanto de conversação que é um produto que já é de assinatura eu confirmei com o João a gente pode atender hoje 4 mil alunos pra fazer essa parte de conversação hoje e óbvio que a gente vai crescer cada vez mais com professores internos e aí também trazer esse lado de uma guia ela fazia imagens e vídeos dela mesmo e ia contando a história Pri tão rica de detalhe de história mesmo de música é lá é muito rico lá é incrível eu já fiz eu já fiz tour guiado assim as primeiras vezes a primeira vez que o Pedro foi a gente pegou um super guia tem uma guia muito legal que atende a gente lá e faz total diferença gente porque quando você só anda num lugar bonito você só vê nossa caraca que lugar bonito ponto é muito rasinho né quando você começa a entender a história por trás principalmente na Europa que tem lugares que são muito antigos é muito enriquecedor e de novo acho que faz sentido a gente lembrar de todas as observações feitas no início da conversa que quem quer aprender francês não quer aprender francês por ser uma língua instrumental na grande parte das vezes mas sim por toda essa parte da riqueza cultural então pensar num bônus específico pro seu público pro público que você fala assim caraca o que essas pessoas querem do que que essas pessoas gostam o que que tem valor diante dessas pessoas é isso que você tem isso daqui é resultado de cabeças pensantes nisso de procurar olhar o mundo e a oferta que vai ser desenvolvida com o olhar do público da audiência é isso que um bom estrategista tem que fazer um bom copywriter tem que fazer adorei e a oferta também é super rica né ela é super completa a gente fez assim quem entrava a gente conseguiu fazer assim de última hora ficou pronto um curso que chamava francês pra viajantes é um curso de downsell que é 697 tá muito rico também porque dentro da plataforma além de ter esse curso pocket né de você saber se virar lá então ter primeiras conversas cardápio como se posicionar no restaurante museus alguma coisa de hospital então tem dicas pra você realmente ter um pocket de francês e conseguir viajar e aí com esse produto também a gente também tá criando um ebook que é exatamente isso né junto com o Fancy de Order Bump tem um livro físico de estudo são dois são dois livros assim a gente até foi case de sucesso da Hotmart com vendas de produto físico foi muito muito legal com esse lançamento a gente fez uma reunião com eles pra ver melhoras internas pra fazer toda essa parte de logística né pra uma entrega de um produto físico e aí com esse com esse bônus né de lista VIP tinha esse produto de francês pra viajantes né então a gente também fazia essa entrega com eles e dentro desse produto você consegue simular uma conversa ali ao vivo então são frases e você consegue dentro da plataforma repetir como se fosse um duolingo vamos supor né então que você realmente fale e ele dá o check se você falou certo ou não então isso também tá sendo construído dentro da plataforma é muito rico incrível olha se a Selene um dia não puder fazer o pitch ela pode colocar você no lugar dela porque foi um bom pitch eu fiquei com vontade de comprar é ou não é galera diga aí no chat se ela não vendeu bom é vendeu super bem não e eu acho que é isso sabe a pessoa que trabalha no bastidor ela tem que acreditar tanto no produto quanto o especialista né quem tá na frente ó o pessoal tá zoando o cartão tá na mão já incrível incrível e aí vamos falar então de números Fernanda agora é a hora que rufem os tambores quanto é que foi que esse lançamento faturou no total conta pra gente esse lançamento antes de falar do faturamento eu vou falar o que a gente fez antes de abrir carrinho eu tava com a equipe de vendas e foi um lançamento assim é tudo muito bonito mas imagina os bastidores pra construir tudo isso em tão pouco tempo então a equipe tava cansada não tava em festa não tava em festa a gente tava realmente lutando pra trazer um resultado diferente que eles tinham tido de dois anos atrás então quando eu fui com os vendedores e conversar com ele é isso que eu trouxe o que a gente faz aqui eu não quero que o Tintin caindo da Hotmart seja o Tintin seja é uma pessoa então a gente fazia esse onboarding dessas pessoas com o nome delas mandando áudio todo mundo vibrando então assim a hora que antes de abrir carrinho uns cinco minutos antes a gente fechou o olho e a gente pediu sabedoria a gente pediu saúde a gente pediu pra realmente guiar esse lançamento sabe foi muito especial e aí é onde eu falo que não é isso né mas os dígitos e o resultado maravilhoso né que eu acho que a gente colheu o que a gente plantou é de um milhão duzentos e sete mil novecentos e cinquenta e nove centavos então é isso aê agora é a hora que todo mundo comemora aqui no chat que incrível lançou e fez uns sete dígitos um milhão duzentos e sete mil reais novecentos e cinquenta e nove centavos que incrível hein parabéns foi maravilhoso e o mais maravilhoso foi é acho que quebrar esses dois anos que não vinham assim sabe é realmente a gente mostrar trabalho mostrar as coisas e aí a gente vai ter esse resultado então a construção de um lançamento de seis para sete dígitos dígitos ele vai muito além né de só querer e vibrar por esses sete dígitos é lindo né a gente fala é é muito bom quando você tem toda essa gratificação as pessoas chegando mas é uma responsabilidade muito eu falava assim como que a gente vai orquestrar todas as pessoas chegando é a minha a minha cabeça e aí a gente teve uma equipe por trás para estar fazendo todo esse onboard né então foi muito bom também essa preparação muito bom mas parabéns Fê eu acho que é claro que a gente vende um pouco a dificuldade no digital hoje por causa da nossa do nosso compromisso com a verdade porque tem muita gente que fala bobagem por aí e acaba até desmoralizando um pouco o mercado digital parece que é fácil parece que faturamento é igual a lucro que a gente sabe que também não é mas mesmo assim a gente também não pode esquecer de comemorar e de dar valor e de tipo assim não ficar ali refém do discurso da dor sabe do discurso do é difícil é é tudo isso mas ninguém tolera o processo se não for para subir no pódio a gente tolera o processo para subir no pódio tolera a corrida e corre uma maratona e tem que valorizar e valorizar muito e comemorar muito e ficar muito feliz porque é sim uma grande vitória é um big deal é uma coisa que a gente precisa lembrar é que dá para deixar a preocupação uns 5 minutinhos de lado e estourar um champanhe e dormir feliz e comemorar bastante porque você combateu o bom combate correu a corrida subiu no pódio e levou uns 7 dígitos para casa fiquei muito feliz conheço pessoalmente a expert curiosamente não por meio de você já na história então eu tenho assim um carinho imenso pelo João Pedro pela Celine fico muito feliz de ver esse resultado e mais feliz ainda de ver que você que está no caminho deles hoje e tenho certeza que esse essa virada de jogo que você trouxe esse renovo agora em janeiro ele é só o começo para um caminho ainda mais brilhante quando que é o próximo lançamento desse produto já sabe em maio em maio quero saber quero saber novidades quero ter novidades desse próximo lançamento mas fico muito feliz viu parabéns Fê estou muito feliz de ver o teu resultado de novo não é da noite para o dia mas chegou né e aí é muito louco isso porque não sei eu queria muito que você falasse qual que é a sua sensação qual é a sensação depois de tudo que você passou e fazer um resultado desse assim é de acreditar de acreditar que é possível de acreditar que eu eu fiquei surpresa assim do quanto é as poucas as muitas coisas que você falou mas não tudo foi implementado pelo pelo processo pela riqueza né de detalhes que você traz a gente sempre adapta mas de entender que isso aqui é um é um pequeno passo que foi dado sabe Pri que eu acho que tem uma coisa gigante por trás um ecossistema muito grande eu até estava conversando com o João da gente trazer eventos presenciais né para os alunos para não alunos é um outro passo que a gente também quer quer dar e quer trazer internamente é a gente tem um produto que é um pouco de high ticket que é uma viagem à França junto com a Celine então a gente também está pensando em como que a gente estrutura essa proximidade né com a Celine ou se é dentro de um evento presencial que a gente vai estar fazendo isso uma imersão cultural a gente pensa várias coisas mas eu acho que assim é muito gratificante quando a gente tem esse retorno é muito gratificante quando o nosso trabalho duro ele é recompensado e ele precisa ser quando ele é muito bem feito então essa coisa de comemorar essa coisa de realmente é dar esse passo e se sentir pertencente a isso para cada vez mais caminhar eu tenho uma a tela aqui no meu computador é 25 potmart é estar entre as maiores contas então eu almejo isso eu luto por isso eu trabalho para isso e eu acho que a nossa grande missão é a gente impactar pessoas é a gente levar conhecimento para as pessoas através do digital então isso também é muito enriquecedor não só o financeiro mas você também se preencher eu volto lá no início que eu falei da Fernanda que desistiu de medicina e não fez uma faculdade e aí se eu tinha que fazer até hoje eu penso sabe eu falo tudo e faço só para ter alguma coisa a gente tem hoje esse reconhecimento dentro do bastidor que é uma formação mesmo então tem várias coisas assim que a gente traz junto mas é muito gratificante Pri eu imagino você assim quando você vê os eventos porque eu acho que o evento é outro percalço porque se o lançamento está percalço imagina evento ao vivo é uma loucura mas vicia um pouco eu acho que a realização para mim não posso falar em nome de todo mundo cada um tem uma impressão mas para mim quando eu olho o que a gente constrói aqui eu fico imensamente até surpresa porque a sensação que eu tenho e olha que engraçado eu estava falando disso hoje fiz uma reunião presencial aqui em casa com o diretor e a Cissa que é minha especialista e a gente vai fazer a inauguração do nosso escritório presencial agora dia 1º de abril finalmente estamos todos muito ansiosos e muita gente vai estar aí a gente vai trazer de volta uma grande parte do time para o presencial hoje são centenas de pessoas mas essa coisa da minha cabeça às vezes trava um pouco de pensar o quanto que a empresa cresceu o quanto os projetos a gente tem e aí a gente vai tendo uns choques de realidade em alguns momentos eu acho que quando a gente abre a Hotmart depois de um lançamento desse é um choque de realidade de caraca eu lutei tanto por isso e isso é possível aconteceu aconteceu e agora não dá um pouco disso porque você está tão focado no processo é que nem você está nadando 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 e você fica o tempo inteiro trabalhando e administrando a sua mentalidade de focar no processo não fica ansioso é assim mesmo vamos lá dificuldade tem uma hora que parece que você consegue você fala meu Deus deu o pé cheguei e agora só que esses momentos eles não são eles mais do que uma realização pessoal eu pra mim o que mais me choca é o impacto que o nosso trabalho tem o poder de causar o impacto do nosso trabalho é algo que a gente tem até dificuldade de mensurar acho que essa missão de trabalhar com internet de não ter fronteiras ela vem a beleza disso tudo o que a tecnologia nos proporciona é isso porque imagina milhares de pessoas o que são milhares de pessoas para pra pensar as vezes o tanto de gente que você põe numa live lotaria um estádio ou lotaria ah não 100 pessoas coloca 100 pessoas num cômodo é gente pra caramba 100 pessoas é gente pra caramba 50 pessoas é muita gente e aí você vai perdendo um pouco as vezes a sensibilidade no meio do caminho então quando a gente tem esses choques de realidade o que é mais gratificante e emocionante é a noção de que é muito maior do que eu é muito e ainda bem porque eu acredito que a vida ela só ganha significado quando não é mais só sobre você quando a gente encontra naquilo que a gente faz e no impacto que a gente gera o verdadeiro sentido do serviço eu acredito muito nisso esse impacto é o que torna todo o processo um trabalho que tem sentido que ganha propósito eu acredito aí sim eu acredito no propósito sem o lado romântico da palavra que é o acordar motivado todo dia não é o que você gera qual é o resultado dos seus esforços no longo prazo mas enfim Fê muito obrigada quero pedir antes de você se despedir ou passar a palavra para você se despedir para você mandar um recado para essa galera que está aqui e que acha que isso ainda está muito longe meu Deus será que um dia vai ser eu o que você tem para falar para esse povo todo que está aqui ao vivo ou que está assistindo ao replay e por favor suas últimas palavras aqui com a gente hoje tá bom obrigada eu espero obrigada Pri pelo convite por você me dar esse espaço de trazer aqui eu acho que a Pri ela é muito generosa desde a formação desde essas lives aqui que a gente faz é muita generosidade dar esse espaço porque você poderia é o que você falou Pri você poderia continuar com a sua empresa e com seus especialistas e você deu esse passo de realmente estar aqui né e ter esse propósito maior ter esse impacto muito maior então a gente honra muito o seu caminho e a sua trajetória por isso para quem está aqui eu acho que vale muito essa coisa de você entender tem uma frase que eu li uma vez que falava assim a pessoa que você precisa se tornar para você conquistar ou ter o que você almeja e isso é uma coisa que a gente tem que pensar muito né porque às vezes a gente entra no digital e a gente quer os seis dígitos a gente quer todo o sucesso a gente quer sei lá tem pessoas que querem andar de ferrado né fazer essas coisas não é o meu o meu o meu propósito eu faço nisso mas você precisa entender a profissionalização e a pessoa que você tem que se tornar então desde o meu início eu paguei o preço para me desenvolver para ter a humildade de falar não eu preciso ser guiada eu preciso da PRI eu preciso de alguém e eu não vou conseguir sozinha eu preciso de colaboradores eu preciso de pessoas eu preciso olhar a minha volta o que eu tenho que fazer então acho que os sete dígitos vem da equipe toda né que eu fui falando nomes aqui eu falei vou tentar lá embaixo todo mundo falando porque realmente é isso foi uma construção foi todo mundo junto né então para quem está começando eu eu daria esse passo dentro do digital né de se você perder se perder no meio do caminho vai no evento da PRI assiste uma live dela toda quinta-feira tem para você voltar e sempre ter isso hoje a gente tem o nosso grupo que a gente está ali todos os dias a PRI abre coisas para a gente a gente vai ali e abre coisas então esse ambiente é muito importante né para essa jornada e que vocês acho que tudo isso que você falou PRI é muito é assim é o que as pessoas que estão perto de você principalmente os mentorados e as pessoas assim é porque a gente tem esses princípios e valores muito fortes né então a gente honra isso então a gente honra as nossas parcerias a gente honra os nossos colaboradores e a gente honra cada pessoa que está aqui então eu espero ter ajudado um pouco inspirado um pouco é quem quiser falar comigo pode entrar em contato né e conversar que eu acho que é uma via de mão dupla é de mão dupla perdão e obrigada PRI pelo convite de novo sou eu quem agradece eu fiquei muito emocionada com o seu relato agradeço imensamente a confiança ao longo de todo o processo né essa essa gentileza de poder falar bem publicamente do meu trabalho eu tenho muito amor pelas pessoas que me permitem ajudar de alguma maneira porque eu sei que é uma decisão você escolher um mentor na jornada né não é uma decisão fácil muitas vezes e é uma escolha realmente né então eu fico muito 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 agradecida não dou por garantido muito obrigada a você a todos os meus mentorandos do pessoal vendo gente do bastidor pro aqui no chat as pessoas da formação né as pessoas que vão aos eventos eu fico muito feliz é isso que dá propósito ter sentido o meu trabalho como especialista obrigada pela sua generosidade de estar aqui hoje tô muito feliz muito orgulhosa dos seus recitados e tenho certeza que você tem um ciclo muito lindo pela frente obrigada viu Fê um beijo grande fica com Deus e até a próxima sessão do encontro do bastidor para o outro beijo até lá graças a Deus a gente se vê muito ainda é com certeza um beijo grande querida e pra você que tá aqui meu convite é eu te espero na próxima quinta-feira você já sabe mas não custa lembrar 5 horas da tarde a gente tem mais um encontro marcado uma live gratuita pra você aprender a empreender na internet e vender seus produtos colocando muito dinheiro no seu bolso da forma mais íntegra honesta inteligente e rápida possível um beijo grande e até a próxima tchau tchau